Música Ae galera, zerei Em 2 minutos e 45 Caçamba véi Eu não sabia que ela dava esse approach no final não mano Mano, cadê a véia mano Ela tá por aqui, ela tá aqui Ai Mano, não é possível que só eu tomei esse susto chat Não é possível Mano Vai tomar banho Não, ela tá aqui Ah, vai gritar pros outro ouvir Não, ah não Não, 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 moça A panela vai voar Corre que a tia tá pistola Ai que su... Ó, velho, quer jogar mais não gente? Não aguento não Mano, o que vai acontecer comigo agora? Letra A Jezinho vai morrer Letra B Jezinho vai morrer Ó letra C Jezinho vai morrer Ó o bicho vindo Ai, eu vou sair fora Sai fora Bora, 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 bora Rala peito, rala peito Ai, ela tá aqui Que espertinha, safada Ah, abre, abre Nossa, o peixeira Abre Mesmo aqui, velho Agora ela vai vir Nossa senhora Como é que eu dou olé? Como é que eu dou olé? Aqui, aqui, aqui Galera, só mais um Só mais um livrinho pra família A velha tá doida Eu vou subir Ela tá muito aqui Ela tá ali Ah, velho Não, não Ah Hackeada Hackeada Por um banheiro Já vou Ah, vai tomar banho Não é chato do caramba Não tem coisa pra fazer Não tem fim pra cuidar Não é que de madrugada É na escola Pela mão de Deus Ah, vai tomar banho, viu? Vai cuidar do seu filho Fazer a janta dele Vai lá ver se ele tá Parvado do seu filho É correto? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau